Saudações de paz, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. Que bom te receber aqui para juntos nós passarmos este momento na presença de Deus. E hoje, na oração da manhã deste dia, escolhi o Salmo 104, verso 30 e 3. Está escrito assim no texto sagrado. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. O tema para a nossa meditação deste novo dia é Nasce um novo dia. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Essa é uma declaração extraordinária. Cada dia que nasce é um dia único e assim vai se compondo nossa jornada. Essa afirmação óbvia merece algumas considerações diante de uma declaração tão séria como a anterior. Primeiro, cada dia que nasce é uma nova oportunidade. Esse novo dia estará cheio de coisas que não poderemos prever e nos preparar. Portanto, é preciso e importante que reconheçamos nossas limitações e nos apoiemos fortemente em Deus. Quando decidimos dedicar nossa vida em louvor a Deus, escolhemos também viver por sua graça, ao invés de confiar em nossos próprios recursos. Segunda, a novidade de cada dia que nasce é um presente de Deus, dádiva que deve de fato ser celebrada com louvor. É um dom precioso estarmos vivos. Contudo, ao enfrentarmos o desconhecido do dia que nasce e que muitas vezes podem ser difíceis, enfatizemos o louvor, gratidão e confiança no Senhor que dirige nossa jornada. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, louvamos a Ti por este novo dia, por nos permitir deitar em nossa cama, repousar e levantarmos com vida e com disposição. Primeiro, para estar agora na Tua presença. Segundo, para poder trabalhar, seja no lar, seja fora do nosso ambiente doméstico, seja na nossa própria empresa, no nosso espaço de trabalho, como um profissional de carteira registrada, independentemente, Senhor, nós queremos Te louvar por este novo dia, por nos permitir viver esta nova oportunidade de fazer algo correto, de fazer algo para a glória do Teu nome. Senhor, queremos louvar a Ti porque Tu és soberano, está acima de qualquer circunstância e pode reverter as situações da nossa vida. Muitas das vezes nos falta esta confiança, muitas das vezes, Senhor, nos falta esta fé, muitas das vezes nos falta esta convicção, de que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que o Senhor é quem dirige a nossa vida e de que o Senhor é quem dirige a nossa jornada. Nesta certeza, nós oramos confiando a nossa vida, os nossos planos, o nosso projeto, nas Tuas mãos, pedindo a Tua confirmação, pedindo também o Teu direcionamento, pedindo se for necessário a Tua aprovação ou não. Mas o que nós queremos é descansar em Ti, sabendo que do Senhor para o Senhor e pelo Senhor são todas as coisas. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre nós, protegendo, livrando e guardando, e que neste dia nós possamos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. Assim oramos e pela fé, no nome de Jesus, lhe agradecemos. Amém e graças a Deus. Fique com esta palavra no teu coração e que esta oração te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no meu canal, faça agora a sua inscrição, me ajude. Eu tenho percebido, devido às estatísticas que o canal, o próprio YouTube nos apresenta, do andamento do nosso canal, que mais de 60% das pessoas que acessam o nosso conteúdo, os nossos vídeos ainda não são inscritos no canal. Então eu te peço, me auxilie a chegar primeiro nos 800 e depois alcançar os mil inscritos aqui no canal para melhor nós termos a oportunidade de alcançar muito mais pessoas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Deixe o seu like neste vídeo, um comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Fazendo assim, você estará me auxiliando a abençoar mais vidas para a glória de Deus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.